Então, se eu te mando bem-vindos a nossa aula de recuperação, certo? Na recuperação e no nosso TD, nós iremos abordar apenas dois capítulos, ok? E esses capítulos vão ser explicados na nossa videoaula. Então, fiquem atentos para que vocês possam ter aí conteúdo para responder o nosso TD de recuperação. Então, o primeiro capítulo que vai ser abordado é o capítulo 4, que fala sobre a origem da vida. E aí, nós, querendo ou não, nos fazemos essa pergunta. De que forma a vida surgiu? De que forma essa vida surgiu no nosso planeta? Então, turma, nós já estudamos que a atmosfera da Terra possui uma composição fundamental que garante a sobrevivência das espécies que habitam em nosso planeta, certo? Pois, como nós sabemos, nós respiramos. E graças a essa atmosfera, nós conseguimos respirar. Essa atmosfera retém calor. Essa atmosfera filtra as radiações vindas do Sol e etc. Nós vimos também que nem sempre ela teve essa composição. Ou seja, a atmosfera do nosso planeta, ela sofreu aí também uma espécie de evolução. Então, a atmosfera da Terra primitiva, digamos assim, não tinha a composição da atual atmosfera do nosso planeta. O surgimento da atmosfera primitiva, como eu já citei anteriormente, deu-se graças aos gases que vieram das rochas existentes debaixo da Terra, expelidos pelos vulcões na forma de fumaça. Desse modo, foram lançados para a atmosfera, gás carbônico em excesso, vapor de água, nitrogênio, metano, amônia, monóxido de carbono e gás hidrogênio. O excesso de gás carbônico, posteriormente, foi utilizado pelos seres fotossintetizantes, no processo no qual vocês já conhecem, que é a fotossíntese, que deu aí condições aos seres atuais de sobreviverem, pois a partir de então começou a fazer parte da atmosfera o gás oxigênio. Mas e esses seres fotossintetizantes? De onde eles vieram? Essa indagação levou diversos cientistas a investigar a origem da vida no nosso planeta. Vamos então conhecer algumas das teorias formuladas no intuito de responder a essa pergunta. Então, turma, nós temos aí algumas hipóteses sobre a origem da vida no nosso planeta. Como vimos, o questionamento sobre a origem da vida é uma inquietação que acompanha a humanidade há muitos séculos. Houve, porém, uma evolução histórica do pensamento sobre o início da vida no nosso planeta. O uso do método científico, como nós já estudamos, e o surgimento de novas tecnologias, como o microscópio, permitiram experimentos cada vez mais precisos. Então, vamos conhecer agora algumas hipóteses sobre a origem da vida que surgiram ao longo da história. Então, nós temos aí geração espontânea, que também pode ser chamada de abiogênese, e uma teoria conhecida como biogênese. A teoria da geração espontânea defendia que animais como cobras e rãs podiam se originar a partir de elementos não vivos, como a lama de um lago. Essa teoria foi apoiada por muitos cientistas do passado, como Aristóteles, Isaac Newton e Jean-Baptiste van Helmond, célebre médico que, inclusive, defendia a receita para reproduzir, para produzir, perdão, um rato. Durante muitos anos, acreditava-se na abiogênese, até que alguns experimentos começaram a contrariar essa teoria. Ela foi derrubada definitivamente no início da década de 1860 por Lavoisier-Pasté. Ele pegou um recipiente de vidro e despejou dentro um caldo nutritivo. Logo após, pegou um gargalo do recipiente e, com fogo, encurvou-a em forma de pescoço de cisne e aqueceu a mistura até esterilizar-a, mantendo-a livre de micro-organismos. No final, quebrou o gargalo e pôde observar a inexistência de qualquer forma de vida dentro do caldo, enquanto, na curvatura do gargalo quebrado, onde havia contato com o ar atmosférico, haviam surgido seres vivos, que ali estavam vindos por meio do ar, e não de uma força misteriosa existente dentro do caldo. Paster concluiu, então, que a vida surge a partir de outra pré-existente, ideia atualmente aceita com a denominação de teoria da biogênese. Então, a biogênese afirmava que seres vivos poderiam surgir de matéria não viva. Por isso que ela também era conhecida como geração espontânea, o que nós sabemos não ser verdade. A teoria verídica, comprovada, é a teoria da biogênese, uma forma de vida só surge a partir de uma outra forma de vida pré-existente. Já o capítulo 5, ele vai falar sobre as características dos seres vivos, já que no capítulo 4 nós falamos sobre teorias de como teria surgido a vida em nosso planeta. No 5, a gente já vai falar das características de um ser para que ele possa ser classificado como ser vivo. Então, aí a gente já começa com a pergunta. O que é um ser vivo? Essa pergunta pode ser respondida a partir da observação de algumas características dos seres que é ausente na matéria inanimada, ou seja, na matéria sem vida. Que características seriam essas? A composição química e a presença de uma unidade chamada célula. Vimos no capítulo anterior que o primeiro ser vivo teve como organismo precursor uma estrutura mais complexa chamada coacervado. Mas, como a partir dessa molécula tão primitiva teve origem toda essa diversidade de seres vivos que habitam o nosso planeta? O que exatamente caracteriza um ser como ser vivo? E é justamente no capítulo 5 que nós poderemos responder a extras e outras questões. Então, turma, vamos começar por apresentar as características que estão presentes nos seres vivos e ausentes na matéria inanimada. Existem variadas composições químicas em um ser vivo nas quais se podem encontrar desde águas e sais minerais até ácidos nucleicos que são importantes constituintes do material genético além de outras funções como andam o funcionamento interno de uma célula. Vamos, então, conhecer a composição dos seres vivos. Inicialmente, é necessário dividir os compostos em inorgânicos, que são a água e os sais minerais e os orgânicos, que são carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos que isso aí nós estudaremos mais à frente no nosso oitavo ano. Já falando aí da organização celular em termos estruturais, uma característica marcante entre os seres vivos é a presença de uma ou mais células que podem ser divididas basicamente em três regiões de fora para dentro nós temos membrana plasmática ou plasma lema citoplasma, que está repleto de pequenas estruturas com as mais variadas funções que são denominadas organelas ou orgânulos e o material genético delimitado pela carioteca existente apenas nas células eucarióticas e aí nós devemos lembrar que existem também células desprovidas de núcleo organizadas ou seja, teremos células que não tem aí essa carioteca essa membrana nuclear que envolve aí o núcleo que são as chamadas células procarióticas De acordo com a teoria celular todo ser vivo é formado por uma ou mais células e cada célula origina-se de uma outra preexistente uma vez que é ela a unidade básica da reprodução através da qual as características serão transmitidas no entanto, existem seres considerados vivos por parte da comunidade científica mas que não possuem células ou seja, são seres acelulares e que seres são esses? são os vírus, como vocês podem observar na nossa imagem aí no canto esquerdo aí da nossa tela esse tipo de ser vivo possui material genético que está envolvido em uma cápsula de proteína e é capaz de se reproduzir mas para isso necessita invadir uma célula hospedeira a imagem que vocês estão vendo aí é o vírus da AIDS então os vírus são estruturalmente bastante simples e são exemplos de seres acelulares esses seres minúsculos têm alto poder infectante ou seja, capacidade de invadir os diferentes tipos de células e destruí-los causando aí doenças então os vírus, eles são mais estudados aí com mais propriedade no capítulo 8 caso vocês estejam com curiosidade mas lembrando, capítulo 8 não vai cair na nossa recuperação certo? um grande número de patologias que nos acometem são causadas por vírus que são as famosas viroses então os vírus, eles são acelulares não são formados por células e para se reproduzir eles precisam parasitar uma célula viva então por esse motivo eles são chamados de seres parasitas intracelulares obrigatórios porque eles dependem de células vivas para se reproduzir outra característica aí é o metabolismo os seres celulares estão a todo momento trocando substâncias com o meio externo proporcionando assim um processo contínuo de reações químicas essas reações permitem a degradação ou seja, a destruição de substâncias ou a renovação dos constituintes químicos internos como por exemplo a obtenção de energia pela quebra de moléculas de carboidratos processo químico denominado de respiração celular o conjunto de reações químicas que determinam a sobrevivência da célula e que são características dos seres vivos denomina-se metabolismo que pode por sua vez ser classificado aí de dois tipos já aí falando sobre reprodução é uma outra característica dos seres vivos que é a capacidade de se reproduzir ou seja, de gerar descendentes essa característica permite a permanência de um ser no planeta assim, quando um ser vivo se reproduz contribui para a perpetuação de sua espécie a reprodução dos seres vivos podem ser classificada em assexuada e sexuada e aí o que seria reprodução assexuada? tipo mais simples de reprodução em alguns seres vivos pode originar descendentes que são cópias exatas sem que ocorra sem que ocorra união das células sexuais que nós chamamos aí essas células de gametas é o que ocorre em alguns vermes que ao serem partidos ao meio dão origem a outros indivíduos idênticos ou com as bactérias que se dividem gerando descendentes exatamente iguais já a reprodução sexuada com a evolução dos seres vivos surgiu a necessidade de um tipo de reprodução que favorecesse uma maior variação de material genético e a consequente escolha pela natureza daqueles indivíduos mais capazes de sobreviver esse tipo de reprodução mais complexa realizada por alguns seres vivos depende da união das células reprodutivas como espermatozoide e óvulo denominados aí de gametas na união das células de organismos diferentes há uma mistura de genes criando um novo ser com características mais diversas mesclando as características de um com as do outro ao contrário dos organismos resultantes da reprodução assexuada que são cópias idênticas de seus pais outra característica aí nós chamamos de hereditariedade uma das características essenciais aos seres vivos que se dá quando o indivíduo ao se reproduzir transmite aos seus descendentes um código contínuo do material genético que é encontrado aí dentro de suas células assim é possível aos descendentes desenvolver características típicas de sua espécie um urso por exemplo herda de seus pais características que lhe permitirão quando crescer se reproduzir e igualmente transmiti-las para seus descendentes perpetuando assim a sua espécie uma coisa interessante sobre a hereditariedade por exemplo é que nós que os seres vivos recebem aí herdam 50% das características do pai e 50% das características da mãe certo? outra característica é a evolução no capítulo anterior nós estudamos uma das hipóteses aceitas atualmente sob a origem do primeiro ser vivo que esse ser aí deu origem a uma estrutura primitiva que era o coacervado a partir de moléculas orgânicas mais simples que foram arrastadas pelas chuvas até os oceanos primitivos essas moléculas orgânicas embora ainda não fossem seres vivos já apresentavam alguma atividade metabólica e trocas com o meio externo mas o que teria acontecido desde esse ser primitivo até o surgimento dos primeiros seres vivos propriamente ditos caminhando lentamente um simples ser primordial no decorrer de milhões de anos de evolução sofreu várias transformações a fim de se adaptar as constantes alterações ambientais com isso teriam se formado as estruturas mais básicas de uma célula tais como a membrana plasmática separando-a do meio externo e os ácidos nucleicos permitindo a reprodução e constante transmissão de caracteres aos descendentes numa dessas mudanças apareceram os procariontes e noutra posterior os eucariontes base para a formação da maioria dos seres vivos atuais diante do estudo inicial da evolução começaram a surgir alguns questionamentos como o que é a evolução na verdade qual seria a diferença básica entre seres procariontes e seres eucariontes de acordo com as explicações dos cientistas evolução evolução consiste em um processo de transformações e adaptações que o próprio ser vivo sofre a fim de melhor se adequar ao meio ambiente esse processo esse processo pode ocasionar o desaparecimento de algumas espécies e o surgimento de outras novas devido a variabilidade genética a ideia de evolução é contrária a do fixismo que defende a permanência inalterada das espécies ao longo das gerações podemos observar tais transformações nas evidências de vestígios denominados fósseis deixados pelos seres vivos do passado então turma com base nesse vídeo desenvolvam o TD de recuperação não se esqueçam que a nossa videoaula não substitui o livro teve alguma dúvida relacionada a alguma questão que está no nosso TD vai lá no nosso livro de ciências ler o capítulo 4 ler o capítulo 5 para que vocês possam realmente resolver conscientes o nosso TD desejo a todos um feliz natal boas festas um próspero ano novo e até turma 2021